Sempre existe um caminho de cura para as situações que a gente possa estar vivendo. E eu vou sempre dizer aqui, o caminho da libertação é o caminho da cura. O caminho da liberdade emocional é o caminho de curar coisas que lá no passado foram feridas, feitas e que ficaram abertas e que podem estar me incomodando até agora. Eu vejo casais sofrendo em relacionamentos por questões familiares do passado que não conseguiram resolver ainda, que não conseguiram curar. Homens, mulheres, divorciados que passaram pelos seus divórcios e que não conseguiram superar ainda a dor daquele relacionamento e não conseguem se relacionar com novos parceiros. Às vezes pessoas incríveis que passam pela vida dessas pessoas e que pelo fato de não estarem ainda curados, eles ficam presos aos seus relacionamentos do passado. Se impedindo, se boicotando de viver uma vida mais feliz e mais alegre. Se você quer a cura, eu estou aqui para te dar a mão na tua caminhada e na tua jornada.